Música Vamos lá pra Deus, mas uma oportunidade que nos concede de sair em sua casa, louvando aquele fim, amém, recebemos o convite, né moço, e confessamos aos irmãos que estivemos bastante cansados, irmãos, estivemos ministrando a semana inteira, fomos pra Pia Bieta e uma viagem muito cansativa, né irmãos, mas o Senhor é que nos sustenta, não é verdade? E a gente não poderia nos dar o convite dos nossos amigos, né irmãos, mas eu quero dizer que eu sou menor da casa, eu não posso nada, não faço nada, eu não posso, amém, pega na mão do irmão que está, só diga assim pra mim, meu irmão, diga, meu irmão, diga, imediante a peleja, diga, você tem se travado, diga, não se preocupe, diga, meu Deus está contigo, Agora tu olha pra esse crente, que Deus vai diga assim pra ele, quem me chamou foi Deus, diga, quem me chamou foi Deus, diga, então ele vai me ajudar, diga, eu fui o paz da planilha, salva-se da Maria, quem acredita nesse negócio, não é que eu falava aí, e vamos lá pra Deus, não é que eu falava, e vamos lá pra Deus. que olhando o filisteu e vendo o avião desprezou, foi quando era moço ruido e de gentil a fé. Pega na mão do teu irmão que é salto, vai ligar sempre ele, meu irmão. Diga, não olha minha parede, diga a pessoa, senão tu pode se enganar. A vida diz que quando o avião se acrescenta a outra, ele se dispõe a te aleijar contra as orias, é uma coisa que você é muito jovem, moço. Mas não você não tem experiência, ele aderreu nessa sua mocidade. Olha aqui, irmão, entenda isso. Davi, homem, diz assim pra ele, calma aí, desse jeito que funciona. Pega na mão do teu irmão que é salto, eu ligo assim pra ele, eu não posso ter conhecimento. E eu não tenho experiência, eu não tenho experiência, eu não tenho experiência com Deus aí, irmão. Eu não tenho experiência com Deus aí, irmão. Aí Davi começa a contar sua experiência. Dessa vez eu tava paracentando as ovelhas de meu pai, veio o urso e apoiou uma delas, eu parti pra dentro dele, o feri e o matei. Aí meu senhor diz assim, dessa vez eu também estava paracentando as ovelhas, e veio o urso, eu também parti pra dentro dele, o feri e o matei. Pega na mão desse crente que tá do seu lado como profeta, viu, irmão? Olha aí dentro dele aí, tente até aqui. Que mesmo Deus, ele é, que me capacita, cai lá. Se eu matar eu luso e me matar, eu, ó. Fica, vai mesmo Deus, ele é, que me capacita pra matar o judanto. Porque ele vinha皆さん hoje que ele vai ver, do deposited do poor. Ele tá dormir nesse lugar, da tua filha. E a 일본 que eu fui lá. Doce eu tente a knew, eu não sei não,Então, não sei nem, Eu pego você e estou por essas fortes, mas tenha certeza que fiel é o Deus que nos serve. Eu tenho todas as promessas na tua vida e Deus permitiu você passar por isso tudo. Eu quero estar sempre a melhor. Eu quero estar sempre a melhor. Nós vamos ter a nossa vigília agora no dia 10 de maio e Deus trata a ponte naquele lugar. Deus trata a ponte agora. Amém, irmão? Olha aqui. Entenda isso. Eu aprendi, irmão menina caminhando, que Deus não dá nada para frente despreparado. Não é verdade? Primeiro desprepara, não é assim? Para demonstrar. É verdade, pastor? É verdade. Entenda isso. Então, se você não se colocou dentro desse deserto, sabe de uma coisa? Você não vai morrer, mas você vai estar indo preparada para tentar o mundo trazer para cima. Vamos agora próximo dessa ponte, eu sei que Deus te dá hoje, sabe de uma coisa? E Deus te fica mesmo porque Deus te deve ser, sabe de uma coisa? Eu tenho bastante dedicado, mas eu quero levar a Deus com Deus. Se coloca de pé, amém, irmão? Vamos levar a Deus nesta noite e das demonstras que nos ajudam, sabe de uma coisa? Então, porém, que eu tenho que dizer que é assim, ó. Que eu tenho que dizer que é assim, ó. Eu quero levar a Deus, eu quero levar a Deus, eu quero levar a Deus. Amém. Paranquinha 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E a minha voz é tão melhor E esta noite o meu fácil principal Abra a porta e na glória Todo está nesse mundo Abra a porta, abra a porta E a minha voz é tão melhor Abra a porta e na glória pra rolar Abra a porta e na glória E a minha voz tá me chorando E a minha voz é tão melhor 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 Música 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 Música